Eu vim até a companhia da limpeza conversar com a Daniela, porque eles fizeram um sucesso, teve uma feira pet aqui em Santos e eles estavam me contando da surpresa realmente de como as pessoas hoje olham para os seus bichinhos, principalmente para os cães. Eu estou vivendo isso, já vivi isso, mas agora estou apaixonada pelo meu cachorro, só que tem muitas pessoas que não trabalham o dia inteiro e ficam com receio, ou quem já está passando por isso, trabalham o dia inteiro ou vai viajar e já tem o cachorrinho e ele fica muito tempo sozinho. Tem uns que desenvolvem até sintomas de estresse, lamber muita patinha, se morder, é porque realmente está sozinho. E, como eu falei, viajar ou então pessoas que querem adquirir o cachorro e ficam com esse receio justamente por isso. Ah, vai ficar muito tempo sozinho, vai me prender quando viajar. A companhia da limpeza criou um novo produto aqui que ajuda vocês que têm proprietários de cãezinhos e gatos e outros bichos também, ou se você quer ter, que é o Pet Sister, né? Exatamente. A gente vê realmente de fato que havia essa necessidade, muitas pessoas deixavam o seu pãozinho ali no hotel e o nível de estresse realmente é maior. Então, quando ele fica em casa, ele está na sua zona de conforto, ele tem o cheirinho ali na família, então causa um estresse muito menor. Fica tirando ele do lugar. Exatamente. Então, essa adestradora, verificando essa necessidade, ela de fato criou esse serviço em que ela vai até a residência. E a Agatha, a gente conversou com ela de uma outra vez e ela é bióloga também, além de adestradora. Então, ela entende muitos bichos. Por isso que ela falou assim, olha, são todos os bichos que ela tem, não é só cachorrinho e gatinho. Qualquer bicho, pessoas mais exóticas, tem algum bicho diferente e ela tem também, ela ficou muito tempo trabalhando em fazendas também. Exatamente. Então, ela é super apta para isso, é apaixonada e por entender essa necessidade que eles criaram esse serviço. Aí, as pessoas falam, mas mais um custo, mais um gasto. Eles estão com um pacote ótimo, se vocês falarem que assistiram, tudo de bom. Que sai R$20,00 a diária da Agatha ou da Companhia da Limpeza, se você fechar três vezes por semana o pacote do mês, né? Isso mesmo. E de qualquer forma, antes de fechar o contrato, ela vai, faz uma avaliação sem custo nenhum. Até mesmo para saber o biotipo, a idade, como é que é o temperamento. Então, ela vai se familiarizando. Os hábitos da casa também, a alimentação, né? Exatamente. Então, se precisar de um remédio, ela grava vídeo, ela tira foto. Então, eu acho que o fator primordial também, ela ama animais. Então, eu acho que é algo que ela vai... Eu acho que quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente... É legal que ela entende isso. Ela sabe do amor que a gente tem pelos animais. Que ela grava o vídeo e mostra como é que o cachorrinho está e manda na hora. Hoje, a gente tem a facilidade, né? Com a internet, o WhatsApp. E aí, ela grava e manda. E aí, assim, como a Dani falou, às vezes tem que dar remédio, né? Você é que nem filho, tem que dar remédio. E aí, você está fora, pode contratar que eles vão e fazem sentimento, né? Exatamente. Então, ela monta um cronograma conforme a necessidade do cliente. Então, se precisar passear, ela brinca, ela passeia. Então, ele não sai da zona de conforto, vai causar um estresse menor, né? E ela, antes de iniciar todo o processo, ela vai pra ir se familiarizando, pra saber... Pra ele conhecer também, né? Exatamente, exatamente. Bem bacana esse trabalho. É muito legal. A Companhia da Limpeza, você já conhece. Se você precisa de qualquer tipo de limpeza na sua casa, faxina, você pode fechar o pacote com uma, duas vezes por semana, três vezes. Tem a passadeira, tem pra condomínios, escritórios. Eles têm pacotes pra tudo. Pós-obra, que é um outro serviço, bem mais especializados. Então, com promoção também. Se você falar que assistiu o programa no Tudo de Bom e fechar a faxina, você tem 10% de desconto. Não é isso? Isso mesmo. Se você fechar pelo menos duas vezes na semana. Isso, é. Na verdade, a limpeza residencial falou que assistiu o Tudo de Bom, a gente já ganhou de desconto. Já ganhou de desconto, nem precisa fechar o pacote, nem então. Então, vai lá. Quer experimentar? Fala que assistiu o Tudo de Bom, já vai ser 10% de desconto. É o valor de uma faxina normal, né? Porque é uma equipe especializada que vai, que é diferente. Não. Você não tem custo nenhum trabalhista. Você não tem que dar condição e não tem que dar alimentação. Então, isso a gente fala, não porque a pessoa não pode participar dos almoços de tarde junto com a gente, mas é por conta, justamente, as pessoas trabalham. Ficam fora e ficam, poxa, tem que voltar para ver a comida da pessoa que está lá trabalhando na sua casa. Então, pode você ficar tranquila que eles fornecem isso também. Então, falou que viram tudo de bom, 10% de desconto na faxina e 20% de desconto nos contratos de condomínios e de empresas, se falarem que... É, só lembrando que os condomínios, também assistiu o Tudo de Bom, tem 20% de desconto para os condomínios e empresas, aí a gente fecha um contrato. Fecha um contratinho, né? Porque aí dá para fazer uma vez só. Todo vínculo empregatício, uniforme, todas as nossas funcionárias recebem treinamento. Então, toda essa parte aí burocrática é tudo por nossa conta, sem contar do fator da segurança, né? Que a gente faz, a gente tem um sistema de contratação bem minucioso. Então, você está contratando, de fato, uma pessoa de qualidade. É, e eu já soube que o condomínio está fechando, porque vindo do programa, agora já perdeu os 20% para o cheio. Tem que iniciar a partir de agora. Tá bom? Semana que vem a gente volta com mais dicas aqui da Companhia da Limpeza.